Música Música Foi proibido Leitor, 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 leitor do Maranhão Menina galo, beijo que eu estico com meu coração Quem tá cantando aí rapaz? Quem tá acontando mais nada mesmo Eu não já mandei acabar com essa fuleira de mão moleque aqui não rapaz! Não é rapaz! E olha! Oxi! Menino! Rapaz! Eita boi bonito! De quem é aquele boi ali rapaz? É, vingirinho! De quem? Vingirinho! Pois esse boizinho vai ser meu rapaz! Porque o cavalo não tem vingirinho, porque ele só tem um gavote rapaz! Mas acho que ele não está vendendo não! Como é que é? Acho que ele não está vendendo não! Não está não? Não! Pois eu tenho um dinheiro rapaz! Vou bater uns 10 carotas e eu saio rapaz! E ele vira e fala! Não está bom! Galego! Senhor! Está me arrebentando rapaz? Não senhor! Pessoal! É o seguinte! Olha aquele boi ali! Capitão! 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 Rapaz! Eita! Muito bonito! Rapaz! Pois é! Esse boi na minha fazenda ainda hoje até às 11 da noite rapaz! Olha lá! Perce muito por quanto o cavalo vem de boi! Dizem o barco! Alemão! Sim senhor! Pessoal! Você sabe onde é que ficou o cavalo todo do boi? Foi lá em Salvadinho! Foi lá em Salvadinho? Foi lá em Salvadinho? Foi! O que me chamou milho? O que não são milhas? O que não são milha? Quem é o sert em? Eu não humanity eu não giro a galinha! Pra ninguém ir! Váve! Vávo! O que não são milha? Rapaz, eu tô aqui caminhando roçada, começou a chuva agora. Hum! E acabou por ele me atrapalhar, rapaz. É. Vou te falar. A verdade. Tá falando é comigo. É comigo mesmo, tu é surdo, rapaz. Meu amigo, tem que saber no senhor que meu nome não é Pissio Pissio. Piii! 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 E como é seu nome? É lindito. Cravo da flor, pulou da menina. Haaaa! Haaaa! Háaaa! Mas Maria é no meu senhor, então, rapaz. Rapaz, o cara tá pensando o que da vida? Por que que tu quer comigo? É o seguinte, o capitão corredor do meu doutor, não sabe quanto quero que eu, meu amigo, o meu moizinho tá vendo, é que eu não infrecho do, do... Hora mãe nenhuma, sim. É o seguinte. E pra encontrar a história, vai você ser o patrão? aberta muito trabalho e isso é o significado da realidade de você se encontrar nesse espaço precisamos um sonho construção de sonho esse operário eu quero ter ele com meu irmão muito tempo porque é um operário padrão o Chico é um operário padrão vamos aqui também que é ideal e eu conheci o espaço eu não conhecia esses espaços, conheci a origem deles mas não conhecia ainda a exposição, o espaço de exposição ainda não e estou feliz que seja nesse dia do Chico também, do Manoel porque tem a ver também com várias interracias estruturais que está gatilho eu acho que você esse espaço materializa você está fazendo essa coisa é um homem de base mesmo nessa teia se está agredindo tem várias cenas em torno disso uma mulher que precisa fazer é no cinto 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 taguatinga tem uma melhora cultural em todos os aspectos da música e a cultura popular tem isso é a cultura que também se estabeleceu esses находros sabe taguatinga tem essa pegada também bem e aqui taua o que eu estava falando mas a gente ta com a programmação E a gente vai ter de... A comunidade, né? A galeria... Sempre tem expansão. E o nosso hipótese... Aquela galeria... Acabar um pouco também... Eles começam a declarar... Como é que é a palavra certa? Que facilitação... Agora! Além do espaço... Para entrar na comunidade... Fazer com que as paredes da galeria... E as paredes da edição... Isso é uma coisa bem legal... Isso é uma coisa bem legal... É uma coisa bem legal... É uma coisa muito boa... É uma coisa muito boa... É uma coisa muito boa... Eles se apropriarem... Exato! Vai formando também... Outros bolos... Muito bom! Parabéns pelo espaço! Maravilhoso! Do Pessoa... É um de... É um de... É um de... É um de... O pai agar da nossa... A rica secreta! Clarista... E seu pai... Esse cara vai ser... Esse cara... Esse cara... Esse cara... Me assiste... Veja o teu? É um de... É... Veja de... Obrigado.